Olá pessoal, nós acabamos de lançar aqui na Prefeitura de São Paulo, City Camera, um programa junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana e o nosso setor de tecnologia e inovação para a implantação de 10 mil câmeras. As primeiras 250 câmeras começam a ser instaladas agora, no próximo mês de junho, e a partir de julho estarão operando a região do Brás, a área central da capital de São Paulo. Ao longo dos próximos 12 meses, 2.500 câmeras estarão acopladas ao COPOM, controlado pela Polícia Militar com alta eficiência humana e tecnológica para melhorar a segurança pública na nossa cidade, fazendo assim por uma cidade melhor e acelerando a segurança pública na cidade de São Paulo.